Eu tô precisando de grana, eu não entro em desespero, eu só faço essa afirmação para o universo. O dinheiro vem até a mim, em contínuas bases e de várias formas, e comigo fica para a construção da minha riqueza. E vou falando, tô fazendo as coisas e vou falando. O dinheiro vem até a mim, em contínuas bases e de várias formas, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Vou falando, vou afirmando, vou falando, vou afirmando, cara, é batata. O dinheiro vem para você e você tem resposta assim, imediata, no mesmo dia. Não duvida não, começa a afirmar aí, faz, e depois você vem e me conta, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Aqui você sabe que não tem conversa afiada, aqui tem mensagem do universo para você, respondendo as suas orações, aqui tem afirmações, aqui tem orações, então fica aqui que você não vai ficar desprovido dessas coisas não. Beijo, beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Só Deus fala, só Deus ouve. É assim que funciona na nossa vida. Beijo, beijo, tchau, tchau.